Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, é o escudo... Eu espero que sim! Acho que já buguei. O meu nome é Joyce e este aqui é o canal de Tudo Com Mais Um Pug. Estamos hoje aqui com mais um vídeo de Star Stable Online. Desta vez, faz muito tempo que eu não mexo meus cavalos no Star, eles estão destreinados, desde o descuidado, tudo acabado, então nós vamos pegar um pouquinho pra cuidar deles. E treinar e ganhar dinheiro também no jogo, né? Galera, estamos aqui com o nosso Ardennes pra treinar. E é o seguinte, gente... Vamos já aproveitar aqui da XP, só cuidar o cavalo também, né? Vamos aproveitar, então, conseguir um XPzinho bom com ele, né? E é o seguinte, gente... Eu queria aproveitar esse vídeo que estamos jogando, treinando aqui, pra gente estar conversando também. Vou até subir de nível, já que eu queria aproveitar que ele subiu. Né? Olha! Subiu de nível, bichinho! Eu queria aproveitar esse vídeo pra gente estar conversando um pouquinho sobre o Sirius. E sim, gente, eu montei nele e eu quero contar pra vocês como que foi. E não, gente... Não vou desistir desse cavalinho, por mais que ele tá bem difícil de lidar. Mas, enfim, vamos... Tô tratando meu bichinho aqui, por deles. Eu descobri que parece... Eu descobri que parece, não sei se dá pra dizer assim, né? Mas tudo bem. Que ele tem um movimento especial, assim, eu acho que ele deita, se não me engano. Só que eu não... Não... Nossa, ele olhou tão direto pra mim, do nada. Só que eu não... Não consigo ainda, porque ele tá nível baixo ainda, né? Mas vamos, então, pegar e... E... E o panda até conseguir esse nível dele, né? E eu vou falando pra vocês... Quero falar um pouco sobre o filme do Sirius que eu tô interessada em fazer. Quero falar um pouco sobre as encomendas que eu tô fazendo também. Quero falar um pouco sobre um... Olha o curso de cada coisa, hein? Enquanto a gente treina esse bichão. Olha o tamanho dele, gente. Olha que coisa linda. Tá bugado ali, porque tá em época de neve, né? Só que eu tirei a neve pra gente poder enxergar melhor e apreciar melhor o jogo, né? Tirei um pouquinho da neve. Mas, enfim. Vamos seguindo. Eu sei que tem uma... Eu nunca mais fiz a corrida que tem aqui, né? Que o mapa atualizou aqui de Valeu. Eu não fiz mais a corridinha que tem aqui pra treinar a cavala. Então, eu vou ver se eu faço agora. Eu acho que ela é aqui, né? Vamos aproveitar e fazer pra ver como que é essa corridinha também. Ai, gente. Que cavalinho mais bonitinho. Vamos treinar ele um pouquinho. E fazia muito tempo que eu não fazia vídeo treinando o cavalo no Star, né? Tanto que meus cavals todos os dias treinados, né? Então... E comentem aí também se vocês preferem fazer vídeo treinando. Eu tô contando uma coisa pra vocês quando eu tô treinando, né? Ou se vocês preferem que eu também faça live treinando. Vocês podem ir me indicando aí que vocês preferem. Mas, enfim. Eu sei que era pra ter saído do Minecraft hoje, mas não deu. Eu prometo que vai ser amanhã. Eu vou dar o restito de postar amanhã, gente. Nem que, sei lá, eu aumente o tamanho do dia. Sei lá, eu faço uma travada no tempo. Sei lá, mas, enfim. Olha a corridinha daqui como aquela é. Ela é bem diferente. Tá, vai pulando pra cá. Beleza. Tô meio confusa. Nunca correi, então tô meio perdida. Não briguem comigo. Aí tá. É um laguinho. Pula. Aí... E agora? Pula de volta. E pula mais uma. Acho que não precisava pular essa. Acho que era raso, mas tudo bem. Caraca, gente. E esse cavalo que tá correndo bem... Até que tá correndo bem. Eu tô meio perdida. Só tô seguindo a seta, mas eu não conheço muito essa corrida. Que pra mim ela é nova, né? Atualizou o mapa e eu não conhecia. Opa, quase que fiz catopa. Quase que me embananei ali, mas tudo bem. Aproveitando que no meio da corrida vai pegando essas... Ai, como que chama? Ai, meu Deus, tampouco aí! Nossa, me embananei. Pera aí que eu me embananei. Tá bom pegando os vagalumes, né? Pera aí que tá acabando o tempo. Ai, meu Deus. Nossa, voou um negócio, mas nem vai dar pra eu pegar. Não vou conseguir pegar não. Desculpa, jogo. Porque eu tô na correria aqui agora. Vou pegar essa plantinha também. Caraca! Eu tô perdida. Eu não sei nem onde eu tô mais. Mas eu tô indo. Eu tô indo, gente. Só essa pista aqui que eu não conheço. Que eu tô bem concentrada. Porque eu nunca corri nela, né? Mas eu acho que nas próximas já vou ter decorado melhor, né? E acho que com essa corrida já vai pro nível 3 também. Opa, é pra lá, é pra lá. É que os vagalumes me confundem. Os vagalumes ficam mostrando que a seta fica perdida. Mas tudo bem, tudo bem. Tamo se achando aqui já. Ok, acho que tamo quase chegando no final da corrida, aparentemente, né? Tamo, tamo sim. Opa! Ah, cavalinho. Tamo quase no final. Aparentemente. É o que parece, pelo menos. Opa, peguei mais vagalume. Opa! Beleza. Ok. Se eu não me engano, aqui não mudou nada, né? Só aqui que mudou mesmo. Ali no lago voireio não mudou nada. Tem missões pra fazer que eu ainda nem fiz. Ó, subi de nível. Vamos lá, então. Olha! Beleza, nível 3. Tamo indo devagarzinho, subi de nível com esse cavalo, né? Vamos pegar um... Onde que é o reboque agora, aliás? O reboque não é mais aqui, né? Ai, lá ficou. Ai, onde que eu pego o reboque pra sair daqui? Ai, meu Deus. Eu não sei. Ai, ali. Ai, ali. Achei. Ai, o jogo muda o mapa e fico toda perdida, mas isso acontece, né? Vamos para... Eu sempre gosto de ir no Rancho Starshine, porque tem muito XP lá e já ajuda o cavalo a subir de nível bem rápido, né? Então eu gosto de sempre ir lá. E voltando, né? Enquanto eu procuro os bichinhos, vamos conversando. Algo que eu queria conversar com vocês, né? Sobre... Os cílios, gente. Eu montei nele, gente. Eu montei nele umas três vezes já, só que eu não gravei, né? Só que eu vou contar pra vocês, cara. As duas primeiras vezes eu montei só aqui dentro, né? Eu não saí andar com ele pra lá e pra cá, né? Só montei aqui no nosso quintal, né? Por exemplo, né? E o que eu notei, cara? Que cavalinho frenético. Ela tem que pegar pra conversar primeiro com a galinha. Aí joga o meio pra galinha. E a galinha segue nós. E... Assim, ele tem a mania de morder quando você monta. Só que ele só tem essa mania de morder quando você vai montar pelo lado esquerdo, ou seja, o lado que todo mundo monta. Pelo lado direito ele não tem essa mania de morder. Tipo, ele programou no cérebro dele que tem que morder quem vai montar pro lado esquerdo. Ele tenta morder. Eu não sei se é um trauma. Não sei. Na verdade, eu sei. Certeza que isso é um trauma, né? Tipo, a pessoa que montava nele antes, lado esquerdo, por exemplo. Eu dei do jockey club que a gente já sabe, né? Então, o que me vem à cabeça, cara, é que... Ele programou assim. Toda vez que alguém for me montar, for subir em mim, eu vou levar a chicotada pra correr mais, né? Então, é isso que ele pensa, né? Ih, ah não, acabou meus milhos. Ah, não. Chama a galinha que acabou os milhos. Ai, que procuradoria. Então, eu tô achando aqui que quando você vai montar o lado esquerdo, ele programa na cabeça dele. Meu Deus, se for montar em mim, a pessoa vai bater em mim pra me correr mais. E eu vou ter que correr, 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 correr. E vou sofrer bastante. Eu não quero isso. Então, eu vou morder essa pessoa pra ela não subir em mim, pra mim não ter que passar por isso de novo. Eu acho que é isso que ele se programa na cabeça, pelo menos. Então... Opa, mais chispetalão, hein? O que vem à cabeça é isso, né? Aquele que tá passando na cabeça dele, né? O dono dele, que a gente tá tentando pagar, né? Com a vaquinha pra poder comprar ele. Porque ele tava sofrendo, né? Tava com mal o cavalo, coitadinho. O casqueamento tava atrasado, tudo lascado. O cavalo não conseguia nem comer, porque os dentes estavam tudo afiados. Quem sabe a história, ele sabe do que eu tô falando. É... Ó a pedra. Sai da frente. Achei que você saiu no caminho. Enfim... Basicamente... Eu não sei se esse cara que comprou ele. Aparentemente que ele me contou, comprou pro filho dele, né? Eu fiquei sabendo que esse cara comprou esse cavalo do Jockey Club pro filho dele montar. Aí o filho dele montou no começo, né? Só que ele depois desanimou, não gostou do cavalo, sei lá. E o cara ficou com o cavalo ali e não... E deixou abandonado o cavalo ali. Basicamente, até onde a gente tem dia, a história é essa que me contaram, né? E eu não sei se foi o filho dele que deixou ele com barba. Com umas bardas que eu estou montando, né? Ou se foi do Jockey Club. A barda é o seguinte, cara. Tipo, eu estou montando ele lá embaixo naquela pistinha minúscula que a gente está improvisando lá, né? E o que que ele faz? Quando ele vê que ele vai vir aqui pra cima, aqui onde é o porto seguro dele, o porto de descanso, o porto de repouso, que é onde ele deita, dorme, come ração, relaxa. Tem um relaxamento ao extremo, que todo cavalo tem isso, né? Tem um ponto de descanso. Quando ele vê que a gente está vindo pra essa direção aqui pra cima, ele dispara. E não tem o que fazer pra fazer o bicho parar. Ele não para. Eu quase caí nele. Eu quase, tipo, uma hora que ele... A primeira vez que ele disparou, que eu não tive controle, eu quase saí voando dele. Eu quase caí no barranco. Porque ele dispara de um jeito que não tem saída de pulque. Segure. Não tem como fazer ele rodar. Até porque ele tem muito barranco. Se fazer ele rodar, ele pode cair no barranco, né? Então, ali é tenebroso. E, cara, o peixinho dispara. Meu Deus do céu. Não é qualquer um que pode montar ele. Não é. Por enquanto, não. Mas eu não quero desistir dele. Não é todo mundo que pode montar, cara. Tipo, eu quase saí voando. Tipo, eu não sei como eu não saí voando, na verdade. É que eu não tenho muita prática com cavalo. Que fazia tempo que eu não montava cavalos assim, né? Muito tempo. Quando eu saí do Aras foi em 2016. Quando eu montava cavalos fortes assim e tal, né? Eu não sei como eu não caí, mas tudo bem. Porque a primeira disparada que ele deu pra subir pra cá, eu literalmente fiquei tipo Alice Online, sabe? Eu fiquei tipo com o joelho pra cima. Não sei. Nem eu entendi. Porque eu fiquei voando em cima dele. Eu só me agarrei na crina e meu corpo foi voando ele vindo, sabe? Tipo, sabe aqueles desenhos animados que a pessoa só segura na crina e tá voando e o cavalo correndo? Fiquei igual isso, cara. Eu não sei como eu não caí. Aí eu só consegui me jogar pra cima dele de volta e agarrar as pernas nele pra segurar. E eu não sei como eu não me embolei. Fui muito forte mesmo porque qualquer um ia levar um belo de um tombo ali no que ele fez. E toda vez que você monta ele, tipo, lá embaixo que eu fiz a pistinha, toda vez que eu quero trazer ele de volta pra cá, ele quer disparar e correr pra cá. Ele quer disparar e correr pra cá. Tento fazer círculo, o círculo pra corrigir ele, pra ele perder o ritmo e eu tô montando ele no side pull. E o side pull não dá conta, cara. Tanto que, infelizmente, eu não machuquei, tá? Mas eu tirei uns pelinhos do focinho dele por causa do side pull. Eu pensei, ah, vou usar o side pull que é mais suave, né? Só que não é bem assim, né, gente? Tá um pouquinho rosinho o focinho dele, se vocês verem no próximo Day Vlog, vocês vão ver, que o side pull andou dando uma machucadinha ali, porque eu tive que fazer muita força pra conter ele. E, tipo, coisa que eu acho que se eu fosse no bridão, eu não ia fazer tanta força. Tipo, ele ia talvez respeitar melhor. É claro que eu não quero machucar a boca dele no bridão, né, gente, pelo amor de Deus. Eu quase machuquei ele, ele me sinto mal por isso, então eu não quero mais a side pull nele. Eu vou tentar usar o bridão e ser mais suave, porque eu tive que fazer muita força pra controlar ele. Muita força mesmo, porque ele não respeita. Se trata de girar pro lado, com o side pull ele não gira. Ele só apoia a cabeça pro lado e continua indo reto, entendeu? Ele pega o apoio da cabeça assim, virada, e ainda vem puxando você, entendeu? Então eu acho que com o bridão dentro da boca dele, que ele foi domado com o bridão, o cavalo de hockey clube é domado no bridão, né? Acho que nem passa pro freio, geralmente, igual o cavalo de pismo, né? Eu acho que se a gente usar o bridão vai ter um pouco mais de controle dele, porque tá demais isso aí, ele não tá obedecendo nem lascando, tá muito, muito, muito tenso. E outra, ele é um cavalinho muito dócil, ele dá a pata pra você limpar, é muito queridinho, muito mansinho, ele vem pedir carinho, ele vem pedir carinho, eu ainda acreditava isso, ele tá muito carinhoso com a gente. Só que ele muda na hora de montar, eu tô procurando mais bichinho aqui, mas tá difícil. Ele muda o cavalo na hora de montar, ele muda totalmente, ele arma, ele é um cavalinho manso, mas na hora de montar ele vira um cavalo quente, extremamente ansioso, tipo, ele não sabe o que é caminhar, ele só pensa trote, galope, trote, galope, correr, 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 correr. Porque a vida inteira dele e o cavalo de corrida foi ensinado, vamos correr, você tem que correr, você tem que ser espancado, você tem que correr, 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 você tem que correr, 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 e é isso que ficou na cabeça dele, ele não foi ensinado a ter ritmo, cadência, obedecer o passo, obedecer o trote, não, ele só quer correr, 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 infinitamente, acho que é mau ver ele. E, basicamente, por mais que ele tenha 10 anos, eu não vou desistir dele, eu acho que dá pra tirar essa mania dele, né, porque foi o que foi ensinado pra ele, então, quando eu volto nele, ele acha que eu vou ter que correr, se eu não correr, eu vou levar chicotada, é isso que ele pensa, se eu não correr, eu vou levar chicotada, eu vou levar chicotada, eu vou levar tudo, tem que correr, é isso que ele tá pensando, gente, não vou culpar ele por isso, porque não é culpa dele, né, cara. Só que uma culpinha que ele tem, que talvez tenha um dado spray, igual eu falei antes, que talvez seja o rapaz que comprou ele, ou seja do Jockey Club, que veio assim, é essa barda dele lembrar do ponto de descanso aqui em cima, ele disparar e não tem como conter ele, ele corre que nem um maluco frenético aqui pra cima e para aqui em cima querendo descanso, sabe, e pra mim tirar a prova, eu saí com ele na rua, a rua aqui tem pedra, ele tá sem ferradura, mas eu saí pra rua e fiz igual aquele dia que a gente fez no Daily Vlog Parquear, eu fui ali no vizinho que a rua é de grama, tá, fui andar ali, ele vai andando tranquilo, assim, ele vai andando meio ansioso, indo pra lá, mas na hora de voltar não tem como dominar ele, ele vai correndo e tenta girar e foi assim que eu acabei machucando o focinho dele, tanto tentar segurar ele e não conseguir, então eu acho que o bridão vai ser um pouco melhor, que eu vou fazer menos força, né, e tentar ter mais controle, porque o side pull, por fora da boca, a gente acaba fazendo mais força pra tentar conter e machucar um pouquinho ali, então não tá no vivo, não tá no couro, só sair um pelo, mas já me sinto mal só por ter ferido ele, né, meio que sair um pouquinho só de pelo, já me sinto mal, né, gente, então é isso que eu tô contando pra vocês, contei o meu erro, né, de ter tentado usar o bridão que é mais suave, o bridão, o side pull que é mais suave, só que acabou que ele é muito forte demais pro side pull, né, então eu vou ir pro bridão e ver como ele se sai no bridão, né, vamos adaptando com o cavalo, né, não tá, mas o side pull é mais suave, sim, o side pull é mais suave, só que se a sua, a, você tem que fazer mais força no side pull do que no bridão, o que que vai ser mais suave pro cavalo, vai ser o bridão ou o side pull? Pensem, tem a gente que, ah, só porque não tá na boca é mais suave, mas às vezes você tem que fazer mais força porque não tá na boca do cavalo, aí acaba sendo mais bruto do que o que vai dentro da boca do cavalo, que ele respeita mais, entendeu? Então é até esse ponto que eu quero chegar com vocês, vocês entenderem, tipo, não acharem que eu vou ser mais agressivo no bridão, não, eu não quero ser mais agressivo no bridão, eu quero conseguir o controle dele sem machucar ele, entendeu? Por isso que eu vou com o bridão e o meu bridão é bem, bem grosso, né, ele é bem suave, né, não é um bridão agressivo, né, igual aqueles torcidos finos de corrente que eu acho uma coisa ridícula de usar, mas enfim. Então, gente, o pessoal fala, ah, mas a pessoa usa cortadeira, ferra, é bridão de professor, freio professor no cavalo e corta tudo, corta, mas o side pull também corta se você tiver que fazer muita força, simples assim, basicamente, porque às vezes você opta por uma coisa mais suave, mas o cavalo não tá respeitando aquilo e ele mesmo tá se machucando porque ele não tá respeitando, não é nem a gente tá machucando, é ele que tá se machucando porque ele não tá entrando na mão da gente, entendeu? E me sinto um pouquinho mal por ter tirado um pouco de pelo do focinho dele, né, eu tô falando isso porque eu me sinto culpada e por mais que não sanguou, não fez, não abriu buraco nem nada, só tirou o pelo, já me sinto mal, né, então foi isso que eu tô contando pra vocês e pra vocês entenderem porque quando a próxima vez que eu virei montar ele, provavelmente vou estar de invocadura e vocês vão entender melhor, né, quem tá acompanhando toda a saga dele, né, e eu tô aproveitando pra treinar esse bicho aqui pra ir explicando a situação pra vocês, né, e outra coisa que eu notei, deixa eu ver, gente, ele tem muita mania, que eu acho que veio até do Jockey Club isso, de roubar rédea, e acho que isso também ajudou a tirar o pelo ali, ele tem mania de roubar a rédea da gente, ele ergue a cabeça com tudo pra tentar a rédea da nossa mão, tentar tirar a rédea da nossa mão, né, então eu acho que essa mania dele puxar com a cabeça pra tentar pegar a rédea da nossa mão, porque ele quer mais espaço pra ele, quer mais liderança, né, ele quer, tipo, mais folga, né, isso também machuca, né, porque ele tá puxando pra ele, né, e isso é uma barda também, né, e isso é uma coisa que a gente tem que tirar, porque se for uma pessoa inexperiente, ele tira da mão da pessoa e sai correndo, né, então a gente tem que ensinar ele a respeitar isso também, uma das formas que dá, né, pra fazer é você dar um pouco mais de rédea, mas por enquanto não dá pra dar rédea se ele não tem ritmo, né, se ele só tem correria, né, não tem como você dar uma rédea se ele só sabe correr, né, tem que primeiro ensinar ele a ter cadência, saber andar no passo, pra depois ele entender que ele pode andar com mais rédeas livres, né, mas primeiro ele tem que entender que não adianta, não precisa sair correndo, né, senão você vai ter um cavalo sem freio mesmo. Opa, aí, vamos subir de nível de novo. nível 5 já? Caraca, o XPzinho tá bom, hein? Olha! Enfim, que bom, que bom, que bom. Outra coisa, gente, eu falei pra vocês que tinha um sorteio numa celaria aqui de Bocaiúva, que a pessoa ia ganhar uma cela, né, só que eu não consegui ganhar a cela, o sorteio saiu e não fui eu que ganhei a cela. Que pena, né, mas tudo bem. Enfim, né, tô meio triste, né, eu queria muito uma cela nova pra ele, até porque a cela da Chiara, a barrigueira e o látigo é muito pequeno e não serve a cela nele, porque eu tô montando ele só no pelo, que é mais perigoso ainda, né, ainda mais com o cavalo ligeiro, né. E eu vou ver quando eu vou poder comprar uma cela, provavelmente só no meio do ano, porque o curso do calcinho tá chegando, né, o curso do acadêmico de cavalo, e claro que eu quero muito, 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 eu me mudei pra cá também pra isso, né, pra fazer o curso dele, né, então ele vai fazer um curso de doma, racional, e eu vou assistir, vou perguntar pra ele se eu posso gravar alguns trechos, pelo menos, pra postar aqui no canal, né, eu quero muito fazer esse curso, eu quero, nossa, desde que eu conheci ele, desde que eu conheci o canal dele que fez o curso e daí agora que vai dar certo, eu espero que dê tudo certo, eu vou fazer o curso dele e tudo que eu aprendi no curso dele eu vou aderir e vou usar no Sirius e na Chiara, né, porque, querendo ou não, os dois precisam de correção. Outra coisa, o Sirius, quando eu saio cavagar com a Chiara, o Sirius chama muito, ela relincha, corre, fica desesperado, porque ele não quer mais ficar sozinho, porque ele, a vida inteira dele, desde que desmamou da mãe adotiva dele, que eu acho que era uma mãe adotiva, é a mãe em barriga de aluguel, desde do momento que ele desmamou dela, os seis meses por aí, ou cinco, seis meses, tem gente que desmama antes, né, ele não teve mais nenhum companheiro, nenhum cavalo amigo, só a Chiara, então ele fica desesperado quando eu saio com ela, achando que ela vai embora, sabe. Então, quando eu saio com ele, como eu fiz esses dias, que eu saí aqui pra trás, aqui na rua do vizinho, o terreno dele, que a rua não é de pedra, né, então não tem problema cavalgar sem ferradura, o que que aconteceu? A Chiara, quando eu tava lá, indo pra lá, a Chiara chamou ele, ela relinchou, eu não sei, olha, outra barra dele, eu não sei como eu não caí, porque ele deu um giro, tipo uma espinada pra voltar com tudo pra cá, que ele chegou até quase subindo uma árvore no barranco pra voltar, cara, que cara, eu tava sem sela, velho, e eu tava despreparada, não sabia que ele ia virar com tudo, né, mas ele virou, eu não sei como eu não caí, cara, eu tô muito boa de perna, eu tô muito boa de joelha, cara, porque eu não sei como que eu não caí daquele cavalo, porque, nossa, e eu sempre uso capacete, é muito importante, tem gente que acha que ele é relevante, mas é muito importante usar capacete, porque ele deu um giro, mas um giro, um giro, outro bichinho bardoso, mas nós com certeza não vou desistir dele, a gente vai conseguir arrumar ele. Ah, meu, 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 quase, e cara, que giro, ele deu três giros, ele deu esse que eu não estava preparada, que eu não sei como que eu não caí, e consegui retomar a direção, porque sempre que o cavalo gira indo na direção que ele quer ir, você tem que pegar e retomar a direção que você estava indo, porque assim você corrige ele e não dá barba. Eu consegui retomar a direção que a gente estava indo, mas cara, eu quase saí voando de novo, foi a primeira vez que eu saí voando dele quase, foi quando eu quase caí no barranco, quando ele disparou, essa vez também foi outra, mas daí as outras vezes que ele girou eu já estava preparada, já sabia que ele ia fazer isso quando ela relinchasse, ela relinchou umas quatro vezes, ele fez as quatro vezes, mas as quatro vezes eu tive controle. Cara, foi bem louco, seria muito mais fácil conseguir controlar ele se tivesse uma cela, né, e tal, mas por enquanto eu ando pelo mesmo, correndo o risco de sair voando, né, porque tem que ter uma perna muito firme para não cair, né, mas a gente está pegando o jeito dele, e eu quero muito ensinar ele a ser um cavalo mais calmo, porque, tipo, ele tem dois trotes, e tem cavalos que não tem dois trotes, ele tem o trote super macio, que é o trote quando eu peço trote, um trote muito gostoso de trotar, é muito maravilhoso. E ele tem o trote que ele tem esse trote porque ele está ansioso, tipo, ele quer voltar para casa, ele quer disparar para vir para casa, ele quer correr, ele tem o trote duro, mas duro, cara, que me deu uma dor na coluna quando eu montei ele depois, mas ele vira um trote duro, ansioso, sabe, de querer correr, querer galopar, querer sair correndo, ele fica um doidão, mas dá um trote duro, Deus do livre, Senhor amado, e não tem como conter, você tem que pegar e girar ele até ele acalmar, até parar, para depois conseguir continuar a caminhada, né, cara, porque, meu Deus do céu, o bichinho está difícil, e está difícil pegar passo, mas eu não vou desistir dele, ele sofreu bastante, e tudo isso é barda, cara, é barda que, eu não sei se o menino que o pai comprou, o menino falava, ai, estou chegando em casa, né, estamos chegando em casa com o cavalo, vou pegar e tocar ele para a gente postar uma corrida até em casa, sei lá, né, muita gente provoca a barda de disparo no cavalo nisso, na hora de chegar no ponto de descanso, pessoal, vamos correr um pouquinho até lá, é que vem o disparo, é que o cavalo aprende a disparar, uma dica para vocês, nunca saem um, na hora que o cavalo dispara para voltar para casa, nunca ensinei isso, nunca queiram correr até em casa, corre para o lado oposto, qualquer coisa, mas não corre para o lado da sua casa, não corre para o lado do estábulo onde ele vai descansar, e aí, cara, eu monto uma pessoa que é inexperiente depois, num cavalo desse, que ele está acostumado a vir correndo, a pessoa cai, cara, então não está pronto para o disparo que ele vai ter depois, entendeu, então não façam isso, apesar que, nossa, é legal, você tem mais confiança em correr na direção de casa e tal, não faz isso, cara, porque depois para arrumar isso, o cara vai ser um pepino para arrumar o auxílio também. Não sei se isso veio dele ali, do Jockey Club também, né, porque eu não sei se no Jockey Club eles tinham pressa de deixar o cavalo na cocheira para montar outro para aquecer, sei lá, também, né, também pode ser isso, né, não sei, então pode ser um desses dois, ou o feio desse cara que comprou ele e largou ele ali, ou veio do Jockey Club essa barra dele querer disparar com tudo, e essa barra dele querer voltar para o descanso, relaxamento e tal, né. veio de um desses dois lugares, mas por mais que ele é velho, não é mais muito velho para aprender, então por mais que ele tenha 10 anos, já vi cavalo de 16 anos aprender coisas que nunca aprendeu, então acho que a gente consegue adomar ele, né, adestrar ele. E eu vou ver com o Kelson se posso gravar alguns trechos, né, da doma dele, e tudo que eu aprendi lá eu vou inserir nesse cavalo, basicamente, né. E também, eu até queria perguntar para o Kelson se era possível levar ele no centro de treinamento para fazer o curso de doma com o Sirius, mas não sei se vai dar, né, porque até levar ele lá ele é muito nervoso para chegar até lá, né, levar ele puxando é 10km mais ou menos, né, então acho que é bem difícil, né. Mas tudo bem, tudo que eu aprendi lá, eu vou, eu tô voltando para cá, para quem, se eu já fiz isso, cuidando aqui, ou o Joyce. Ele é da cabeça, né, mas enfim, só correndo aqui e mal perdido da cabeça, mal confuso, a pessoa tá fora da casinha já, mas enfim, vamos subir para ela fazer mais corrida. E é isso, cara, eu tava querendo contar do Sirius, eu não quero desistir dele, por mais que ele tá com umas bardas bem desafiadoras, umas bardas que não é qualquer um que consegue tirar, mas eu consegui tirar a barda da Kiara, que era empacar e empinar comigo, ela fazia isso e eu consegui, então eu acho que eu consigo, eu tenho que confiar no meu potencial, eu sempre estudei sobre cavalos e tal, vou fazer o curso do Kelson e eu acho que eu consigo. Eu acho, não, eu consigo, temos que ter autoconfiança também, né. Eu acho que vai dar certo isso aí, da gente tirar essa mania dele, né, esse medo dele, né. E basicamente, eu acho que é, tomara que dê certo, né. Também se, cara, eu já vi tantos cavalos que veio do Jockey Club apavorados, que não só disparar, só disparar, só disparar, porque só aprendeu isso a vida inteira, mas quando chegou na casa da pessoa para fazer salto, adestramento e, sei lá, qualquer outro esporte, o cavalo foi treinado e aprendeu a ser mais calmo, então eu acho que a gente consegue resolver isso. E outra coisa que eu vi que tem uma ilhazinha nova aqui no Star, né, vou dar uma passadinha aqui só para vocês verem. Coisa que não tinha quando eu virei e eu comecei a jogar, né, agora tem. E olha, tem um dos lugarzinhos bacanas aqui, hein. Olha esse cavalo, que coisa mais linda, você tá aqui também, entendeu? Olha só, gente. Eu tô aqui, ó, procura uma... Eu tava pensando em procurar uma casinha. Ahn... Não sei se aqui teria uma casinha bacana, mas eu vou procurar um lugar no jogo que tem uma casinha bacana para fazer o minifilme do Sirius, né, que tem que ter uma casinha, se alguém lembrar em um lugar de jogo, aí me comenta pra mim, tem que ter uma casa dentro de um lugar e do outro lado tem que ter uma cerca que tem um outro piquete, assim, né, que é meio que o que aconteceu aqui, eu quero relatar a história do Sirius no Star. E assim arrecadar mais dinheiro com a vaquinha, que a vaquinha parou, tá? R$7,55 ainda, R$755 na vaquinha, a gente ficou só parando, ai, gente, ai, meu Deus. Ai, 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 mas tudo bem, tudo bem, vai dar tudo certo, as coisas vão dar certo no seu tempo. Essas corridinhas dessa moça aqui é boa, que dá bastante XP, né, Lolita? Vamos fazer a corridinha dela, que é bem, bem, bem XPzão, né? Aí a gente chega pro nível 6. O que mais que eu queria falar, gente, sobre o minifilme? Agora que lançou o Ardennes, eu quero ver se a gente tem o Ardennes pra fazer a mamãe adotiva do Sirius quando ele for potrinho. E eu vou fazer ele potrinho também, gente. Vai ser o cavalo mais parecido com ele do potrinho vai ser o cavalo islandês, a lazão ali que eu tenho no estado, porque não achei outro melhor. Os pôneis não tem nenhum tão parecido, né? Mas enfim. Basicamente é isso, né? E eu tenho um cavalo, não lembro, acho que é belga, eu acho que é a raça belga que parece com ele. E eu vou usar ele pra ser o Sirius grandão. O Sirius adulto, no caso. E eu tenho uma... Vocês lembram do meu crioulo falsific? Ele vai ser a Kiara no filme. Quem tiver aquele mesmo crioulo que eu tenho falsific com o Kri na Punk, me manda mensagem no Discord, sei lá, que eu vou precisar que alguém ajude na cena pra ser ela. que eu vou ser o Sirius, é que vai ter que ser a Kiara. E quem tiver os Sirius também, igual você no outro vídeo, comenta aí também que eu vou precisar de um dublê dele também. E sim, gente, eu quero fazer o filme. Tá uma correria. Eu tô com a encomenda de nove cavalos, né? Um ecotrinho. Pra finalizar. E eu tenho mais umas encomendas fora essa que entrou, né? Eu nem tinha mandado mensagem pra ninguém sobre as encomendas sobre o Dair Início, né? Mas já veio mais gente, clientes antigas pedindo mais. E meu Deus, gente, da China de Encomenda. Mas enfim, eu vou dar uma chance de fazer esse filme. Porque eu tô com muita vontade de escrever esse filme. Tem um filme da ecoterapia pra fazer também. Tem um filme da... da... Esperança Potri, que eu quero fazer. Tem um filme do Espirito também. Tem tanto filme pra fazer, cara, que eu não sei mais onde... Meu Deus, cara. Gente do céu. E o Star tá ficando cada vez mais bonitinho, né? E isso vai ajudar bastante. Vai ficar bem legal. Eu acho que eu vou começar a fazer o filme da... do Sirius. Quando parar de ficar neve, que daí essas graminhas não ficam branca, bugada, né? Fica mais bonitinho no Star. Tudo ajeitadinho, né? Olha a água. Alguém tá tomando água aqui perto. Não sei quem, mas tudo bem. Enfim. O que mais que eu queria falar? Sobre o Sirius, acho que era mais isso aí. O filme dele, né? Que eu tô interessada em fazer. Contando a história de quando ele com a loja corrida, tudo certinho, coisa e tal. A Kiara, gente. Não sei se eu contei. Acho que eu contei, mas vou contar de volta. Ela não está prendida, gente. Ela entrou no cinto. Então, ela não tá prendida, gente. Eu achei que tava, mas não tá. Então... Basicamente, ela não tá prendida. Ela tá no cinto. Ela entrou no cinto uns dias atrás, sim. Então... Dá pra usar ela pra alguma coisa. Treinar ela pra alguma coisa. Eu tava pensando em três tambores, como vocês falaram também. Eu tava com interesse em aprender. Talvez eu faça três tambores mais por brincadeira, né? Porque aqui também não tem muito lugar que faça. Agora eu fico apagando o reboque pra levar pra prova. Eu não tô com tanto money assim, né? Se eu tivesse com tanto money assim, eu não tava pedindo vaquinha pra cuidar do alazão, né, cara? Pelo amor de Deus. Eu vou passar o brilho de nível. Aí, garoto. Olha o tamanho desse cavalo, gente. É muito grande. Tá. O que mais que eu ia falar? Esqueci. Sumiu da minha cabeça. Uma coisa que é bem frequente aqui é laço comprido, né, gente? Só que eu não sei se a minha minha é muito boa, mas eu acho que laço comprido é uma coisa legal. Outra coisa legal que eu vi no TikTok, né? Um cara que tá dando curso de arco e flecha, que eu amo arco e flecha, em cima do cavalo. Só que é lá no Rio Grande do Sul, né? Um gaúcho que tá ensinando o cabelo lá. Só que... Como eu tava fazendo esse curso? Lá nos 5º do Inferno. É muito longe. Mas eu achei muito legal que eu fiquei. Uma das minhas vontades é fazer arco e flecha, cara. É... Montado. Tipo, estilo índio mesmo. Sei lá, né? É... Uma hora eu vou tentar fazer só por brincadeira mesmo, né? Mas, tipo... Por hora o curso dele tá tão distante e por hora não dá, né? Por hora eu acho que eu priorizo mesmo o curso do Kelson, que vai me ajudar bastante na doma dos cavalos no treinamento dos meus cavalos tudo certinho, né? Acho que vai ser de grande importância. Eita! Olha o cavalinho. Pegar mais XP. Pegar mais XP, cavalinho. Eu tô com uma missão do Stark que tá aqui parada desde o ano passado, cara. E não terminei de fazer ainda, meu Deus, cara. É muita missão hoje, enfim. Nossa, esse vídeo tá todo longo, né? Desculpa, gente. Eu tô falando, 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 me empolgando, conversando com vocês e falando, 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 falando. Não vai mais falar, desculpa. Mas, enfim. Amanhã eu vou ver se eu consigo postar o vídeo de Minecraft. O vídeo que vai tentar salvar os animais, né? Que o cara roubou, a gangue gangria na inimiga, né? Mas tudo bem. Outro filme que eu quero fazer também é do Unicórnio, né? Caralho, meu Deus. Tem mais filme pra fazer do Unicórnio. A Maldição da Princesa 2. Tem muita coisa pra fazer, cara. Meu Deus. Aliás, teve gente que perguntou pra mim Nossa, Joia, se eu for fazer uma vaquinha pro alazão, pra comprar ele, por que que você não denuncia o cara? Cara, aí você denunciava e pegava o alazão pra você denunciando. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. O cara que deixa o cavalo daquele jeito, com os cascos ferrados, magro, carrapatento, não podia comer, que não tinha, os dentes estavam tudo pontudos, tudo afiado, cortando a boca dele. O cara que deixa o cavalo assim, desse jeito, largado, sem comida, na braquiária, com alergia, o que que você acha que vai acontecer se eu fazer denúncia? Para um pouco e pense, gente. Tem gente que falou isso pra mim, para um pouco e pense. Só pense, cara. O cara é desse jeito, cara. Posso até ganhar a denúncia e pegar o cavalo pra mim, de graça. Mas você não acha mesmo que uma hora eu vou acordar de manhã, eu vou lá buscar a quiária pra dar ração e ela não vai ter sido envenenada? Ele, o alazão, não vai ter sido envenenado? O que que você acha? É melhor não cutucar onço com o vara curta, é melhor pagar o preço que o cara tá pedindo no cavalo que é dois pontos, ou aquele quinhentão a mais que eu pedi era pra fazer os dentes dele, né? Que eu tava assinado também. É melhor não cutucar onço com o vara curta, né? A gente fazer tudo certinho ali. pagar o valor que o cara tá pedindo no cavalo do que pegar e cutucar onço com o vara curta e eu acabar perdendo meus animais porque o cara foi com raiva e ódio de mim e acabou fazendo uma maldade pros meus cavalos. Então eu prefiro cuidar bem dos meus cavalos. Fazer no jogo do cara, né? Pagar o valor que ele pediu e tchau e benção nunca mais olhando a sua cara, né? Do que pegar e tentar tirar a mão dele pra ele tá maltratando e ele fazer uma maldade depois absurda, né? Então melhor não mexer com gente assim, né? Melhor pagar o valor que o cara quer e nunca mais olhar na cara. É isso, cara. Não vale a pena ficar cutucando gente assim e acabar levando mal ainda, tipo com o cavalo ser, sei lá, envenenado qualquer coisa do tipo, né, cara? Porque eu já vi tantos casos de cavalos envenenados por inveja porque a pessoa tem inveja porque a pessoa tem cavalo uma coisa tosca, sabe? vamos ficar na nossa vamos só pagar o valor que o cara quer tchau e benção não olhando mais na cara agora eu cuido do cavalo o cavalo tá bem tá bem cuidado tratado, escovado cuidadinho bonitinho melhor assim do que o cara vir fazer uma maldade horrível, né? Então vamos fazer as coisas do jeito certo sem correr riscos, né, gente? não vamos cutucar o cara não pelo amor de Deus melhor não, né? é o que eu acho pelo menos o que vocês acham comentem aí eu acho que a minha ideia é a melhor, né? a minha solução que eu achei, né? mas enfim e outra coisa que eu queria gravar também era outro filme é sobre cavalo os grandes e a gente com o Pestron também cara, eu tenho tanto filme pra gravar a gente vou ter que contratar alguém pra me ajudar a gravar pra me ajudar a fazer o filme fazer o roteiro tudo porque não tá dando uma conta não tem a loja tem o canal tem a casa pra manter limpa tem dois cavalos pra ficar cuidando escovando tratando amando os gatinhos também pra ficar cuidando tem muita coisa pra fazer aqui gente, meu Deus e outra coisa que eu tô fazendo agora é plantando capim gente, aqui na horta na fazenda eu fiz uma cerca ali na horta e metade pelo menos vai ser só capim não vai ser coisa pra humanos comer vai ser capim porque tá faltando capim aqui depois da seca que teve, né? então a gente vai plantar capim de abessa aqui de monte pros cavalos não passarem fome, né? e ter um capim extra aí pra eles opa, fala com o coxivo isso olha que XPzinho bom, gente ô louco esse é muito bom vamos fazer as corridinhas daqui agora eu não sei se tem uma ou duas corridinhas aqui que eu nem lembro mas, vamos ver olha, duas vamos fazer as duas corridas então eita, nós XPzinho bom XPzinho bom tá como que é? nossa, que curva eu não lembro dessa corrida fazia até quando corri essa corrida nossa senhora que olho é esse mas tudo bem tudo bem, jogo tudo bom tudo bom lembrando, gente assim que eu conseguir finalizar as encomendas tentando fazer o possível pra terminar até final de semana que vem todas as encomendas que eu tô precisando terminar aí eu vou mandar mensagem pra vocês que estão mandando mensagem pra mim pelo Insta ou pelo é... WhatsApp, né só que eu sei que tem gente que mandou desde o ano passado eu não respondi porque eu não tava dando conta mesmo peço perdão de volta pela milésima vez porque eu não tô dando conta mesmo só fazer tudo é outra coisa mas enfim eu vou tá entrando em contato e retornando essas mensagens e acho que cara, venda todos esses cavalos que tem em torno de 40 cavalos agora é 37 que já foram mais 5 né mais ou menos é... vender todos esses cavalos eu não vou ter mais a loja eu acho porque não sei tipo a loja a fábrica da China que vende os cavalos pra mim fechou eu comprei o último lote o último container e... fazer nada a mulher que tava me entregando mandando pra mim falou que não tinha mais então eu não sei como que vai ser o procedimento agora tipo eu não sei se eu vou conseguir vou começar a vender hobby horse se comprar uma máquina de costura sei lá e vender hobby horse né tipo a hobby horse que também faz isso né eu não sei o que eu vou fazer não sei se eu começo a vender os de borracha só que eu não gosto muito dos de borracha não sou muito fã deles mas tudo bem quem gosta comenta aí que quem sabe eu tente vender né opa não é pra cá quase pra ser reto essa coisa é muito chata gente prola demais gente enfim eu ainda não sei eu sei que se acaso a loja acabar e o canal estiver indo bem eu consigo até fazer mais vídeos tipo eu tô passando mais ou menos um por dia às vezes escapa um dia que eu não posso porque não dá tempo mas acho que sem a loja que é muita correria talvez eu consiga postar até dois por dia talvez né se eu conseguir trabalhar bem fazer tudo certinho ô Thay ô Thay você não morreu em Heartland ô Thay a gente tinha morrido em Heartland ai gente que triste muito triste nem existe mais em Heartland porque eu não tenho mais Netflix eu sei que tem novas temporadas mas nem assisti a última que eu assisti foi quando o Thay bateu as botas eu tenho que assistir as próximas só que eu não tenho mais Netflix pra assistir né então só fica vendo pequenos trechinhos pelos internets ai né que triste não sei mais o que tá acontecendo nesse story mas acho muito legal uma das minhas séries favoritas de cavalo é Heartland qualquer de vocês aliás comentei eu sei que tem gente muita galera que gosta de Zoe Riding mas entre Heartland e Zoe Riding eu prefiro Heartland tem mais temporadas tem mais histórias complexas de meu Deus do céu sabe bem bacana bem legal tem no Marvel também nossa 40 minutos de vídeo ai meu Deus do céu caraca gente desculpa eu fiquei eu tinha tanta coisa pra falar eu acho que eu tinha tanta coisa pra desabafar né pra contar sobre o Sirius pra contar sobre a vida até que hoje acho que ficou um pouquinho comprido nossa me animei demais me animei demais meu Deus desculpa gente foi mal aí acho que foi muito grande esse vídeo só vou terminar essa corrida opa e acho que vai ser isso aqui muita coisa já almoço então dá de Vini pra mim olha XPzinho bom mas enfim gente eu vou deixar o vídeo por aqui porque acho que já está meio longo acho que já já deu né acho que é muito longo galera deixa o like se você gostou se inscreve no canal se inscreve no canal e eu acho que é isso pessoal um beijo pra vocês e tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma